E o BG começa falando da chuva. A chuva chegou em Governador Valadares, mas ela chegou mesmo, tá? De com força. Depois de uma semana com o tempo nublado, temperaturas amenas, ela finalmente deu o ar da graça. Foram aproximadamente 50 milímetros de chuva. A reportagem aqui, ó, balança. Era seis horas da tarde quando ela resolveu aparecer e se estendeu durante a noite em Governador Valadares. Diversos pontos na cidade foram afetados pelo temporal. Um vídeo enviado por um morador mostra que a água da chuva por pouco não invadiu esta loja. Na Avenida Minas Gerais, entre as ruas Fausto Perim e Sevilha, no bairro Granduquesa, os bombeiros precisaram utilizar uma motosserra para cortar os troncos de uma árvore na região. O diretor da Defesa Civil de Governador Valadares fez um panorama da chuva na cidade. Ontem, no período da tarde, início da noite, né, nós tivemos uma precipitação severa em Governador Valadares, uma medição em torno aí de, com pico, 69 milímetros aqui na área central e a média do município foi 50 milímetros. Então, a gente considera que é uma precipitação severa que traz, né, alguns transtornos para o período. Ainda de acordo com o diretor, não houve registros mais graves na região. Não há registros de ocorrências graves. Não há registro de vítimas, não há registro de colapso de estruturas. A situação que mais trouxe transtornos realmente foram os alagamentos, né, que ocorreram na cidade de Valadares. Como essa chuva, ela veio a montante, de Belo Horizonte para cá, Patinga teve problema, Belo Horizonte teve sérios problemas também de alagamento. É o que acontece nas áreas urbanas com chuvas intensas num curto período. Segundo a Defesa Civil do município, o período chuvoso contempla os meses de outubro a março e medidas preventivas devem ser tomadas pela população. De acordo com o diretor, em caso de chuvas fortes, ficou alerta do órgão. A Defesa Civil alerta, em caso de chuvas intensas, não saia de casa. Se você estiver já na rua, começou a chover forte, não procurar abrigo debaixo de árvores, não procurar abrigo debaixo de placas ou de estruturas, de antenas. Buscar local seguro para se abrigar. Caso haja alagamento nas ruas, não atravessar, evitar enfrentar a correnteza. Essas medidas preventivas salvam a vida. E de acordo com o órgão, há previsão de mais chuvas para esta quinta-feira. Os órgãos de clima, né, já nos mandaram mensagens, nos alertando para chuvas para o dia de hoje, em torno de 30 a 45 milímetros. É a previsão para hoje. E no restante da semana, é voltar à normalidade. É, a gente fica pedindo chuva, manda chuva, manda chuva. Quem planta então, meu amigo? Ah, esse espera a chuva mesmo, né, para deixar a terra fértil, né, bem molhadinha. Isso é muito bom. Agora, o problema é o que a gente tem aí do ponto de vista de infraestrutura das nossas cidades, né. O nosso péssimo comportamento enquanto cidadão, né. Não cuidamos do meio ambiente. Lançamos qualquer tipo de coisa para lá e para cá. É garrafa pet, é não sei o que, é sofá, é tubo de televisão. A gente vai entupindo os bueiros. Aí, quando vem essa chuva, amigo, onde não tem escoamento d'água, a gente viu os estragos, né. E bastam aí cinco minutinhos para virar tudo isso.